Essa aqui é do forró, seu novo estilo Esquema que toca, forró, forró Ai, Maneli Forró, seu novo estilo O estilo da galera Mas hoje nem piseiro Tem forró, já chamei as gatinhas pra gente dançar forró Mas hoje tem piseiro, paredão O som já tá liberado, já vai tremer o chão Mas hoje tem piseiro Tem forró, já chamei a galera pra gente dançar forró Mas hoje tem piseiro, paredão O som já tá liberado, já vai tremer o chão Se liga DJ, pode tocar Quer ser novinha, quer rebolar Whisky e cerveja, vamos tomar A noite inteira, chega pra cá Se liga DJ, pode tocar Quer é voar, não vai começar Essa novinha, quer rebolar E tá no clima, solta o som, DJ Saca o forró, seu novo estilo Esquema que toca, forró, forró Ai, Maneli O som já tá liberado, já vai tremer o chão